E aí, minhas negas, vocês estão boas? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like pra me ajudar e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá bom? Ai, gente, meu novo bordão aqui do canal. Uma seguidora que eu tava querendo mudar já tem um tempão. E aí eu salvei esse bordão que ela falou porque eu costumo chamar sempre vocês de negas, tanto lá no Instagram quanto aqui no canal. Eu chamo todo mundo de nega, mania que pegou em mim. E aí eu achei que super combinou. Decidi dar uma mudada aí. Vamos ver se vocês gostam. Se não, gente, eu volto com o meu mesmo. Tem que também ter homem que acompanha, né, gente? Também tem que pensar por esse lado. E aí, minhas negas e meus neagos? Enfim, me ajudem aí nos comentários pra mim saber o que eu falo. Se eu mudo, se eu não mudo. Pra mim ter a opinião de vocês que vai ser melhor. Mas enfim, vocês estão me vendo aqui na cozinha. Já sabem que o vídeo é por aqui hoje. Lá, gente, na cozinha, com mais uma receita pra vocês. Rápida, fácil e prática pra vocês fazerem na casa de vocês. Que eu acredito que muita gente gosta. Eu não sou tão fã, mas o Lucas ama. E eu nunca fiz aqui em casa. Então eu vou fazer junto com vocês. Que é o frango aquamergiano. Incrível que parece que é uma comida super fácil, né, de fazer. Hoje eu resolvi fazer. O Lucas ultimamente tem levado uma armita. Então eu tenho feito mais comida, né, pra poder ele levar. E aí eu não sei se eu vou comer. Porque eu comi um negocinho e eu tô um pouco cheia. Mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Porque também pro meu almoço de amanhã. E aí, gente, vou começar a preparar aqui junto com vocês. Vou mostrar tudo que eu vou usar, tá? Tudo, gente, coisa básica. Inclusive eu vou fazer purê de batata também. Então vai ser um frango aquamergiano com purê de batata. Eu também separei brócolis. Não sei se eu vou botar no arroz ou se eu vou fazer ali refogadinho também. Pra poder acompanhar. E é isso. Vocês vão acompanhando aí. Ó, gente. Vai ser essas coisas aqui que eu vou usar. Aqui tem queijo, tá? Aqui tem 200 gramas de queijo. Mas eu acredito que eu não vou usar tudo. Porque eu vou fazer na frigideira. Então não vai precisar de tanto queijo assim. Vou usar as batatas pra poder fazer o purê. Molho de tomate. Os brócolis estão aqui no potinho separado. Farinha de rosca pra poder empanar o frango junto com os ovos. Eu devo usar dois ovos. Ainda não sei, mas eu coloquei dois aqui. Vou usar o louro pro arroz. O arroz. E é isso. Principal, né, gente? O frango. Pra gente poder fazer o frango apamergiano, né? O principal é bonito esquecendo. É sobre isso. E aí eu ainda vou ver a quantidade que eu vou usar. Não devo usar tudo. Nós já temos o alho triturado. O que a gente triturou pra mim. Que aí já me adianta. Então, nega. Estou com a minha panelinha velha. Que eu uso sempre pra temperar as coisas. Sim, quem não tem uma panelinha velha em casa, né? E aí eu botei aqui. Os filés já estavam cortadinhos. Desse jeito perfeito. E aí eu não precisei cortar. Aí o alho já tá aqui dentro. Aí eu já vou dar uma misturada no alho. Eu gosto assim, ó. Com bastante alho. Pra esse temperinho aqui, ó. Minha mãe ama quando eu uso isso, gente. É que ele já tem sal. Eu quase não uso assim. Mas eu vou usar. Aí eu boto um pouco aqui. Aqui no meu frango. Pra poder pegar o sal, né? Aí, gente. Eu gosto de fazer furos assim, ó. Pra poder entrar o tempero bem. Aí eu vou fazer nos frangos. Os furos. E os temperos são a gosto, tá? Vocês temperam com o que vocês acharem melhor. Botar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de chimichurri. Um pouco de colorado. Ó. E aí eu vou misturar todos esses temperos. E aí, gente. Eu vou deixar ele aqui reservado, tampado. Pra poder pegar um pouco o gosto dos temperos. Vou vir com o nosso arroz. Vou colocar azeite pra poder refogar o alho. Gente, tô colocando os brócolis. E aí eu tô colocando o grande mesmo por opção, tá? Eu costumo sempre botar no arroz pequenininho. Mas dessa vez eu quero colocar grande mesmo. Mexida. E vou tampar. Né, gente. Agora eu vou descascar a batata. E cortar pra poder cozinhar ela logo também. Porque a batata demora um pouquinho, né? Pra gente fazer o purê. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Para temperar o frango, eu vou aqui quebrar o ovo E aí, ó, vou bater ele Vou até uma temperadinha no ovo, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de orégano Vou bater Outro prato, gente, vou colocar a farinha de rosca, tá? Para poder empanar o frango Agora eu vou empanar o frango O filé, vou molhar aqui na nossa misturinha do ovo Junto com os temperos Aí deixa escorrer um pouquinho E vou passar para a farinha E agora vamos para a melhor A parte, coloquei óleo aqui na minha panela Para fazer na airfryer também Mas como vocês sabem, eu não tenho Estou para providenciar uma em nome de Jesus E aí eu coloquei aqui um pouquinho de óleo na panela Que vocês sabem que eu não sou muito de fritura Mas o frango da palergia na planesa, né? Tem que fritar E aí eu vou deixar esse pouquinho de óleo esquentando Para a gente começar a fritar nosso frango Os frangos Eu coloquei só três Por quê? Eu coloquei como se fosse jantar Um para a marmita do Lucas E um para o Lucas jantar Tá? Aí eu coloquei esses três E deixei os de amanhã Para me empanar amanhã mesmo Porque senão na geladeira Essa farinha de rosca na geladeira Acaba não ficando muito boa Então eu prefiro pra empanar amanhã mesmo Ó, gente Prontar todos eles que eu quero Agora eu vou tirar Já separei aqui, ó Um prato de papel toalha Para poder escorrer Esse óleo Ó, liga Já coloquei o alho e a cebola aqui Agora eu vou jogar azeite, tá? Pronto De meio cubinho desse caldo de galinha E vou mexer Antes de colocar o molho E vou colocar todo o sachê do molho de tomate Misturar E com um pouquinho do meu coentro Que tá congelado Vocês podem adicionar cebolinha É, cheiro verde Que vocês tiverem em casa, tá? Eu já prefiro coentro Vou colocar um pouquinho aqui Vou dar uma mexida Nosso frango Que a gente empanou E deixou fritar Vou colocar aqui no molho Ó Vou abaixar o fogo E vou vir com o nosso queijo Aqui tem uma fatia só De um queijo que eu tinha comprado E já vou aproveitar Para usar ele Para não desperdiçar, né? E aí, gente, o queijo vai a gosto Tá? Se vocês quiserem botar mais Se quiserem botar menos Eu vou botar a quantidade normal Para poder cobrir o frango Vou jogar um pouquinho de orégano Aqui por cima Para dar aquele gostinho Gente, o segredo É a gente tampar E esperar o queijo derreter Então vou deixar aqui tampado E já volto com a mexida Para vocês Gente, acabei de desligar o fogo E vou ver junto com vocês Como que ficou Olhem essa belezinha Olha, gente Que delícia Já quero até experimentar Para a pessoa que não ia nem comer, né? Mas tinha que experimentar, né, gente? Essa obra-prima Olha só, gente O arroz também está pronto Olha como está bonito esse arroz Está cheiroso, tá? E agora que eu estou colocando louro Que eu peguei essa dica da minha amiga Não quero outra vida Está muito cheiroso E ficou assim o nosso frango é palmergiano Agora a gente tem que experimentar Para ver se está bom real, né? Mas antes de experimentar Vamos fazer o nosso purê Que já está, ó Já cozinhou Já está ótimo Para poder amassar Eu não tenho nada de amassagem Mas também não faço muita questão, não Porque aqui, ó Faz já cozinhando também, ó Vou vir com o leite Que eu esqueci de mostrar para vocês E a manteiga Que é para o purê, tá, gente? Vou colocar um pouco de leite E manteiga E assim ficou A nossa jantinha Ó, gente Bem simples Um purêzinho Que é só para mim e para o Lucas Então eu não fiz tanto assim Nosso frango é palmergiana E o nosso arrozinho Com brócolis, ó Fala se vocês não estão babando, gente Porque eu estou A pessoa que não ia nem comer Caraca, mano Fala isso, né? Tua comida preferida Não, é a segunda, né? Que a primeira É bife com mais açafrito Mas essa aqui, gente Era o sonho do Lucas Eu fazia essa comida E eu nunca fazia, né? Agora fala a sua raiva Toda vez que eu podia Eu comi de um lugar que eu peço Eu ia falar isso agora Gente, toda vez que a gente sai Para comer Que é quentinha Ou qualquer outro lugar Gente, ele pede Frango apalmergiano Eu juro para vocês Eu arrasso sempre ele Porque ele não pede Uma comida diferente É do meu? É, tudo seu Vai, coração Olha Olha esse queijo aqui Do meu aqui, irmão Tá saindo Ai, ai Meu Deus Eu não quero parar de sair Ai, 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 ai Caraca, eu tô me arrepiando Todo É sério, o que? É porque eu não tenho Pelo no braço Ah, não Gente, eu tô me coçando Olha, gente Esse prato Esse purezinho De Laís Poxa, amor O que você tá achando? Tô passando mal Gente, olha ele Partindo o prato dele Especialista, hein? Tem que misturar Tem que comer com tudo, amor Ah, um frango Vai, então Olha pra cá, gente Bom, essa era Pra falar a verdade Escocei sal Com sal Tadinho Se não Se misturando Muito bom Você nunca Nunca comeu brócolis, né? Ah, tá desmanchando Bom, é pra comer o arroz Com o purê, amor Pra você ver se o purê ficou bom Ficou bom? De verdade, é sério Acabei de encher de sal Porém, então você pegou a parte Que tá sem sal Gente, ó Vou pegar aqui Entregou o queijo Peguei sim Vai Calma Vou pegar um pouquinho de arroz também Se não quiser Dá pra mim que eu quero Vai, vai, vai Tá com o fogo, né? Hum Hum Tá top Gente, ficou bom mesmo Nossa Viu? O frango ficou com sal E aí tá tirando o sal do arroz e do purê Gente, dei aulas Dei não, bom aulas Pô, tirou onda E tá eu aqui comendo e ele olhando Tem que fazer amanhã, né? Tá ele me dando suco pra me provar Falando que a sucura parece Você pega a garrafa feita com água e açúcar Só faltou o gino Tá quente Ué, você não me criticou Eu também tô te criticando Agora eu vou me sentar aqui pra comer E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês E encerrar esse vídeo, tá, gente? Tô cheia de fome Gente, eu tava sem fome Do nada me deu fome Só senti o cheiro Provar isso aqui Sem quantos vezes Mas eu botei pouquinha comida, ó Só uma colherzinha de arroz O frango, que é o maior, né? E um pouquinho de purê Gente, depois dessa janta Estou aqui, ó Só no soninho Mas quem disse que a pessoa vai dormir? Vou dormir é nada, gente Eu vou tomar banho E tenho que editar esse vídeo pra vocês Que inclusive, né? Eu vou postar no dia seguinte No caso, amanhã Quando vocês verem Eu gravei um dia antes Tá? De eu postar O que é isso, mano? De moca E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Reproduzam na casa de vocês E me marquem lá no Instagram Que eu vou amar ver, tá? Vocês reproduzindo as receitas Que é uma receita super básica Fácil Todo mundo conhece Não gasta tanta coisa Coisas básicas Por eu fiz mesmo pra acompanhamento Mas se vocês não quiserem Não precisa fazer Ou pode botar uma salada de alface também Que vai ficar uma bebê E é isso Eu achei muito rápida de fazer Não suja tanta panela Tudo na mesma panela A única panela que sujou mesmo Foi a do purê Que eu tirei as batatas, né? Mas fora isso, gente É muito prática E não te dá trabalho nenhum Então super indico pra vocês fazerem Sim em casa E me marquem no Instagram Não se esqueçam E comentem aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Se vocês querem que eu traga mais vídeos de laís na cozinha Pra mim trazer mais Pelo menos assim, toda semana Tentar trazer um laís todo dia Ou três vezes no mês Enfim Comentem aí embaixo Que eu quero saber E curtam muito o vídeo Pra mim ver que vocês realmente gostaram Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau